Rafael, conta pra gente como foi essa tua vinda pra Reviva, que hoje você é sócio da Reviva, né? Como foi essa tua jornada de se tornar sócio de uma clínica que já é conhecida em Santos? Isso, é uma clínica que já tem referência. Bom, durante a pós-graduação, comecei a realizar o estágio aqui dentro da clínica, depois de um tempo, assumi o papel como biomédico, e aí eu fui me destacando, conversando com os pacientes, tendo bons resultados, surgiu essa oportunidade pra fazer parte dessa sociedade, né? E, assim, é algo que, quando eu estava conversando com a doutora Ana, que é um aprendizado atrás do outro, né? A graduação, a pós-graduação, que me deixou se tornar sócio hoje, por toda a prática, a parte de conhecimento. Isso aí é muito importante, porque muitos, às vezes, já querem começar uma clínica top de sucesso, mas não é. Existe uma escadinha a ser escalada, subida, pra poder chegar onde você quer. Então, acho que a gente tem que ter um propósito, sim, tem que ter um sonho, mas tem que trabalhar pra isso. E trabalhar, trabalhar duro.